Oi meus amores, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo e nesse vídeo de hoje vim compartilhar com vocês tudo que eu andei comprando, que eu andei recebendo e alguns presentes que eu ganhei no Natal, tá bom? Eu vou mostrar um pouco meio aleatório, porque tá um pouquinho bagunçado aqui no meu cantinho, mas vou começar mostrando pra vocês uns produtinhos que eu recebi, gente, olha só, da marca Trust, que são produtos pro cabelo, olha que legal, tem três aqui, ó, três passos, gente, e os meus já acabaram, eu recebi dois kits desse, inclusive este aqui eu coloquei pra sortear lá no meu Instagram, então se você ainda não me segue, corre lá pra você me acompanhar, porque eu coloquei o sorteio desse aqui e se não me engano, eu vou sortear dia 4 de janeiro, então, gente, eu vou tentar postar esse vídeo antes desse sorteio pra você poder ir lá e participar, tá bom? Então, quem for sorteado vai ganhar este kit da Trust e esta nécessaire maravilhosa, gente, olha que linda essa nécessaire que veio, então como eles me mandaram dois kits, eu resolvi ficar com um pra mim poder testar e sortear esse aqui pra vocês, gente, é, meu Deus, é maravilhoso, são maravilhosos esses produtos, o cabelo fica super macio, hidratado, sedoso, brilhoso, sério, eu estou apaixonada por esses produtos e eles me enviaram também esses dois produtinhos aqui, ó, um é o Livin e ele tem protetor térmico para o secador e este outro aqui, gente, ele é maravilhoso, maravilhoso, porque ele é também um protetor térmico para a gente poder fazer os cachinhos, inclusive, ó, agora já não tá tanto, já desfez um pouquinho, mas eu estou amando usar isso aqui para poder fazer os meus cachinhos, gente, porque meu cabelo, ele tá muito fino, então ele não para cacho, mas eu usando esse produto tá sendo, assim, maravilhoso. E esse outro aqui que eu não mostrei direito para vocês, ó, olha, gente, ele é muito bom esse Livin, ele deixa o cabelo super fácil de desembarassar, de pentear, né, e ele aqui, como vocês podem ver, ó, ele tem o protetor térmico para o secador, então esses dois aqui, ó, são maravilhosos. Eles me mandaram também, mas eu ainda não testei, gente, foi esse aqui, ó, que ele é um pó para dar volume, eu achei bem interessante, mas ainda não usei, tá vendo? Tá lacradinho, gente, mas eu vou usar e conto para vocês lá no Instagram o que... Eu vou usar e conto para vocês lá no Instagram o que eu achei, tá bom? Então corre lá para você me seguir, participa do sorteio que ainda vai dar tempo de você participar. E agora eu vou mostrar para vocês umas coisinhas que eu comprei, olha, começando por esse planner aqui, gente, olha, para 2019, bem lindo, ó, tá escrito aqui que vai ser um ano de aventuras, olha que lindo, gente, e aqui, ó, eu adoro, ano passado eu tinha uma bem parecida, esse ano eu comprei outra, ela tem adesivos aqui, gente, olha, que lindinha, gente, sério, eu adoro. E também comprei este caderno, gente, olha que caderno maravilhoso, azul, tá escrito aqui, ó, com Deus todas as coisas são possíveis, olha que coisa mais linda, gente, olha isso aqui, esse detalhe, gente, que coisa maravilhosa, né? Esse caderno, olha como é baratinho, gente, comprei na Ross por R$4,99, o planner, até esqueci de mostrar para vocês, ó, custou R$9,99, eu comprei na Marshalls, e este caderno, ó, ele tem as folhas assim, ó, olha que lindo que são as folhas dele, gente, olha. Gente, na Ulta, eu comprei estes pincéis, olha só, eles são da Murphy, são da Murphy, estava bem baratinho, porque estava com 20% de desconto, e eles estão na faixa de R$7,00, aí estava com desconto, e saiu bem baratinho, e eu comprei ele, gente, eu já tenho bastante pincéis, mas esses aqui, eles têm um formato bem pequenininho, sabe? Que é bom para quem tem olho pequeno, menor, no caso do meu, ajuda bastante na hora de fazer maquiagem, olha como são lindos, e eu não tinha nem o pincel da Murphy ainda, eu estava doida para testar, então, olha, eu comprei estes aqui, ó, cinco pincéis, olha como que é o formatinho deles, olha, gente, ótimo, né? Não vejo a hora de testar. E comprei também na Ulta, este creme hidratante, ó, da Clinique, que é o meu favorito da vida, é esse daqui, e o amarelo, eu uso em gel, porque minha pele é oleosa, se você tem a pele seca, você compra o creme, eu gosto destes aqui, porque para mim a pele que é oleosa, ele fica bem sequinho, sério, é o melhor hidratante que eu já testei até hoje. E agora, da Forever 21, gente, eu comprei, olha, um espelho, vou abrir aqui para mostrar para vocês, olha isso, gente, que coisa maravilhosa, este espelho camarim, gente, olha isso, ele tem umas luzes aqui, que coisa mais fofa, só que ele não vai ligar agora, porque eu preciso colocar pilha, ó, preciso colocar a pilha aqui, olha, gente, mas eu achei ele muito lindo, vem duas, para colocar duas pilhas, ó, e eu achei ele muito fofinho, para colocar ali atrás, gente, olha, que lindo, eu nunca tinha visto assim. E aí, depois que eu colocar a pilha, eu vou mostrar para vocês também lá no Instagram, tá bom? Como é que ele fica na hora que a gente liga? Também da Forever 21, gente, eu comprei este colarzinho, que é a coisa mais linda do mundo, olha isso, sério, gente, eu me apaixonei com este colarzinho, olha que coisa mais linda, e ele custou, gente, R$5,90, mas a loja toda estava com 20% de desconto, então saiu bem baratinho, né, esse colar, comprei este daqui também, ó, este aqui, que está escrito, ó, está escrito Love, ai, gente, muito fofo, olha isso, este que está escrito Love, ele está R$3,90, mas ainda tinha os 20% de desconto, então, eu paguei super baratinho nesse aqui, eu achei ele bem bonito, porque ele é bem delicadinho, ó, e lá na Target eu comprei duas cestinhas dessa daqui, ó, eu acho que eu paguei uns R$5,00, gente, ela é muito boa, é plástico duro, sabe, aí eu vou usar para colocar algumas maquiagens, algumas coisas minhas aqui, no meu cantinho novo, inclusive depois eu vou fazer um tour mostrando para vocês como que ficou o meu cantinho agora, né, porque agora, não sei se vocês repararam, mas eu tenho um fundo para os vídeos bem bonitinho, agora, de presentes de Natal, gente, olha, eu ganhei este colarzinho aqui, ó, esse aqui foi o Joshua que me deu, ele comprou lá na escola dele, né, que lá estava tendo uma feirinha para as crianças comprarem presentes de Natal para a família, o Joshua me deu esse daqui, o Felipe me deu este colarzinho aqui, esse também está escrito Mamãe, ó, bem lindo, o Nicholas me deu esta pulseira maravilhosa, ó, que eu ainda não usei, não abri, depois eu vou abrir para mim usar, que eu achei ela linda, rose gold, gente, olha que maravilhosa, e aí ela vem com uns pingentinhos aqui, ó, que está escrito Mãe e tem o símbolo do infinito, maravilhosa, né, ele está ali olhando para mim. O que mais? De presente também a Daiane me deu um vale-presente, depois eu vou, né, vou ver onde é que eu vou gastar, e ela também me deu esse ferreiro rochê gigante, pega ele para mim, filho, aqui atrás, ó, para me mostrar, gente, olha o que a Daiane me deu, e eu estou apaixonada com esse ferreiro rochê. Olha o tamanho, gente, eu acho que eu vou comer ele hoje, nossa, mas dá até dó de abrir, não dá, gente. Olha que coisa mais linda, olha o tamanho, Gigi, não está muito na minha cabeça, praticamente. Então a sister me deu... Oi? O Nick me deu esse aqui. Gente, a Joelma me surpreendeu com esse presentão aqui de Natal, olha isso, gente. Uma chapinha que eu estava precisando, porque uma que eu comprei, é horrível, gente, que eu comprei na loja, bem baratinho, sabe? Horrível. Agora essa daqui, olha que coisa mais linda, eu vou mostrar para vocês. Olha isso, gente. Olha essa chapinha, que coisa mais linda, eu já usei ela uma vez, ó, e ela é maravilhosa, ela tem aqui a regulagem aqui dentro, ó. Gente, o fio dela é muito comprido, ela é dessa marca aqui, ó, da Sheep. E eu também fiquei encantada, porque veio uma necessaire, gente, mas não é qualquer necessaire. Olha essa necessaire, que coisa maravilhosa. Olha como brilha, gente. Olha, aqui dentro, que máximo para a gente poder viajar, levar tudo de cabelo. Olha que coisa linda isso, gente. Ó, tem até um pompom aqui. Não, sério, nunca vi na vida uma necessaire tão linda como essa. Obrigada, amiga. Nossa, eu apaixonei com esse presente. Eu comprei recentemente umas esponjinhas de maquiagem, que tá, assim, uma febre no Instagram. Talvez você já tenha visto. Olha essa esponjinha, gente. Ela é uma novidade, porque ela é de microfibra, gente. E ela promete que ela não acumula produto dentro dela. Então eu comprei para mim testar e para a gente poder ver se realmente ela é isso tudo que dizem no Instagram. Achei aqui agora, gente. Eu não tinha visto mais um. É, o último dos produtos que eu comprei. Esse aqui foi na Ulta. Eu comprei essa base em bastão. Ela é da Makeup Revolution. Eu comprei ela numa cor mais escura para mim poder fazer contorno, sabe? Porque essas bases em bastão é muito boa para a gente poder fazer contorno. Então eu comprei ela nessa cor aqui, ó. F11. Que aí depois eu posso mostrar para vocês em vídeo se é boa mesmo ou não, né, gente? Para a gente poder espumar e tudo mais. Agora, finalmente, vamos mostrar mais alguns recebidos. Recentemente eu recebi, gente, uma caixa, não, duas caixinhas da Urban Decay. Sério, gente, eu fiquei muito feliz quando eu recebi essas caixinhas e foi uma surpresa enorme, gente. Nessa caixinha aqui veio para mim 10 batons dessa linha aqui, ó, da Vice Lipstick. Inclusive eu já postei foto lá no meu Instagram de todas as cores, tá? Então dentro dessa caixinha veio 10. Só que eu fui dando para as minhas amigas e aí sobrou 5 aqui para mim. Olha a embalagem desse batom, gente. Coisa mais linda. E olha isso. Olha essa cor. Que diva. Mas, gente, lá no meu Instagram eu tirei a fotinha, sério, de todas as cores. Depois você vai lá para você dar uma olhadinha. Então depois você corre lá no meu Instagram para você conferir todas as cores dos batons, porque é uma mais linda que a outra. Eu não vou mostrar esses aqui para vocês, senão o vídeo vai ficar muito longo. Mas, sério, gente, não é só porque eu recebi, mas o Urban Decay é uma marca maravilhosa, que eu já sou muito fã. Muito antes de eu pensar em receber o Urban Decay, eu já era fã, eu comprava. Desde quando lançaram aquelas paletas naked, eu já fui comprando e gostando muito, inclusive da pigmentação. A qualidade dessas paletas, gente, são maravilhosas. Eles mandaram essa daqui também, essa caixinha, ó. Que veio três paletinhas, inclusive essa daqui eu já estou usando, ó. Ela é muito linda, gente. Olha essas cores. Olha isso, gente. Essa daqui eu já estou usando. Ela é maravilhosa, gente. É muito pigmentada. Olha isto. Olha a pigmentação, gente. Essa é clarinha. Olha. Nossa, sério, muito linda. Deixa eu pegar essa texturizada aqui pra vocês, ó. Essa aqui, ó. Estão vendo, gente? Olha como são lindas, lindíssimas. Então veio essa. Veio também essa aqui, ó. Essa roxinha. Que ela também... Gente do céu, olha isso. Olha que cores mais divas. Essa daqui eu ainda não usei. Ela é muito linda. Olha esse prateado e esse roxo. Olha isso, meninas. Que coisa mais diva. Nossa, eu estou muito apaixonada por essas paletinhas. Então veio essa roxinha. E essa verde aqui, gente. Olha isto. Olha. Que maravilhosa. Olha isso, gente. Não, esse verde, azul. Olha essa cor, gente. Coisa mais linda. Olha essa. Olha esses marrons. Olha isso, gente. Que perfeitas são essas paletas. Não, sério. Fiquei muito feliz. Meu Deus. E ela é dessa linha, ó. On the run. Muito, muito lindas essas paletinhas. Gente, na semana do Natal, chegou essa outra caixa aqui pra mim. Que eu ainda não abri. Por causa da correria, né? Vou abrir agora junto com vocês. Estou muito curiosa pra saber o que que veio dentro dessa caixa. Ai, meu Deus. Estou muito curiosa. Vamos ver. Olha, gente. O que será que vem dentro dessa caixa? Tcharam! Uau! Que caixinha da hora. Olha a caixinha linda. Gente, olha. Veio esse daqui. Um spray fixador de maquiagem de longa duração. Uai, veio outro? Vem o outro também fixador de maquiagem de longa duração. Parece que os dois são o mesmo. Mas um é tamanho pra viagem, né? E o outro é o tamanho normal, full size. E um bloquinho de anotações, gente. Olha que legal. Adoro esses bloquinhos. Principalmente pra fazer lista de compras, né, gente? Mas olha que legal. Fiquei muito feliz. Thank you, Urban Decay. E, gente, olha só. Esse é o tamanho normal. Esse aqui é o menorzinho. Olha. Travel size. Olha que maravilhoso pra gente carregar isso aqui na necessaire, gente. Nossa, estou apaixonada. E já vou já testar. Olha, gente. Estou apaixonada. Nossa, eu amei esse produto. E também chegou pra mim, gente, mais uns recebidos de cabelo. Que eu vou mostrar agora pra vocês, ó. E olha quem também me notou, gente. Olha isso. A Novex. Olha que máximo. Me mandou esse pote de creme aqui, ó. La máquina. A Novex também agora está nos Estados Unidos, gente. Agora a gente consegue comprar a Novex aqui também. Nossa, eu vou amar. Deixa eu ver esse aqui. É uma máscara capilar ultra profunda. Aqui está falando que é proteção, hidratação, nutrição e muito brilho. Olha que máximo. E essa embalagem, coisa mais linda. Nossa, que cheiro incrível. Gente, nossa. Que delícia esse cheirinho, cara. Amei esse produto. E veio também, olha, com uma revistinha aqui em quadrinhos. Oh. Olha que legal, gente. Olha que bonitinho. Depois eu vou ler, olha. Amei, gente. Nossa, eu estou amando receber produtos de cabelo. Sério, estou amando. E, gente, a última coisa que eu comprei, que eu não mostrei ainda porque estava ali escondidinho, é este batom da Nina Secrets em parceria com a MAC. Ou a MAC, como você preferir falar. Eu comprei direto, gente, do site da MAC aqui nos Estados Unidos. Aqui nos Estados Unidos e você quer comprar o batom da Nina Secrets, você pode entrar online e comprar, gente. Chegou bem rapidinho aqui em casa. Olha só a embalagem dele. Vem na embalagem tradicional, né? E com essa cor maravilhosa que eu me apaixonei, é uma das minhas cores favoritas de batom, é esse nude rosado. Eu sou apaixonada. Só não vou fazer um swatch aqui para vocês, porque primeiro eu quero tirar uma fotinha para postar no Instagram, tá bom? Mas em breve eu vou usar ele e falar para vocês, gente. Sério, eu estou muito apaixonada com ele. Olha essa caixinha, que coisa mais linda. Eu adoro a Nina Secrets, gente. Adoro os vídeos dela. E agora, para finalizar, vou mostrar para vocês os últimos recebidos. Eu estou muito feliz também de ter recebido estes presentinhos. Eu vou mostrar agora para vocês. Espera aí que eu vou pegar. Olha isso, pessoal. Olha isso, gente. Olha esse recebido. Gente, a loja TL Outlet, loja de artigos de luxo, mandou esta bolsa maravilhosa que eu vou mostrar agora para vocês. Espera aí, deixa eu abrir aqui. Olha como vem, gente. Olha. E aqui dentro, olha isso, gente. Olha isso, Brasil. Olha essa bolsa. Que maravilhosa. Olha que perfeição, gente. Olha aqui dentro. Gente, estou em choque com esta bolsa. Olha aqui. E vem essa carteirinha aqui, gente. Olha isso. Olha aqui para você colocar. Que top, gente. Olha aqui dentro também. Que máximo. Gente, é muito maravilhosa. É muito diva. Olha isso. Que coisa mais maravilhosa. Olha que linda, gente. Estou apaixonadíssima. Olha. Maravilhosa. 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 Eu vou deixar o contato deles, o Instagram, aqui na descrição para vocês, tá bom? Olha, gente. Como que vem. Super bem embaladinha. Olha isso. Eu vou deixar o contato deles, vou deixar o Instagram aqui no link desse vídeo para você ir lá ver cada coisa, uma mais linda do que a outra. A gente fica louquinhas. Agora, olha isso, gente. Olha para isso. Gente, sério, nem acreditei na hora que chegou isso aqui em casa. Nossa, olha essa caixinha. Gente, vocês não tem noção. Olha isso. Olha como vem, gente. Nossa, Deus, olha. Olha essa caixinha. Olha que coisa mais chique. Olha que chiqueza isso aqui, gente. E tcharam. Olha esse óculos Brasil. Estou passada. Olha, gente. Olha. Olha isso, que perfeição. Deixa eu mostrar bem de pertinho para vocês. Deixa eu colocar aqui assim, ó. Olha este óculos, minha gente. Que coisa mais linda. Olha, gente. Nossa, sério. Estou apaixonada com este óculos. Olha que divo. Nossa, que maravilhoso, gente. Muito divo esse óculos. E ele, gente, ele é tão leve que nem parece que eu estou usando nada. Sério. Estou apaixonada com ele. Olha os detalhes aqui. Olha, gente. Muito lindo, né? Estou apaixonada, gente. Olha essas bolinhas, esse detalhe. Que coisa linda. Que coisa linda. E aqui dentro da caixinha, gente. Olha, vem aqui esse paninho, né? Para poder limpar as lentes do óculos. E também esse cartãozinho aqui, ó. Vou colocar algumas informações aqui a respeito do produto, ó. Nossa, gente, sério. Muito lindo, né? E agora o último, mas não menos importante. Olha isso. Brasil. Olha esta sacola. Que coisa mais maravilhosa. Não, vocês têm noção, gente. O que é isso aqui? Olhem esta caixinha que veio, gente. Olha este cuidado. Olha que coisa mais maravilhosa. Sério. Eu estou apaixonada por essa caixinha, gente. Nossa, ela é muito linda. Vou abrir aqui agora com vocês. Olha. Ai, gente, essa fitinha também é linda, né? Ai, ai. Olha, gente, que linda. Olha isto. Gente do céu. Olha isso. Olha isso. Ó. Olha. Peraí, vamos tirar aqui. Aqui, gente. Olha como que vem, ó. Olha isso. A mesma estampa da caixinha, né? Ai, você abre. Gente, que que é isso? Que maravilhosa. Passar. 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 Passar da Brasil. Que coisa mais maravilhosa, gente. Que coisa mais linda. Olha. Olha. Olha isso. Olha. Olha. Olha essa bolsa, gente. Que diva. Sério, gente. Estou passada com essa bolsa. Veio o plastiquinho aqui. Vem aqui protegendo. Olha aqui. Gente, que maravilhosa. E aqui dentro, ó. Dessa caixinha. Também veio. Veio isso aqui. Que eu acho que é um livrinho. Olha. Gente, aqui está a alça da bolsa. Só que eu não vou abrir agora. Porque minha bateria está quase acabando. Eu preciso finalizar esse vídeo, tá bom? Mas vocês vão me ver usando muito, muito ainda. Com certeza. E muito obrigada, loja TL Outlet. Eu adorei. Gente, como eu falei para vocês. Vou deixar o Instagram deles aqui na descrição. É só vocês irem lá e mandar direct. Que você vai ser respondido bem rapidinho. Tem o contato do WhatsApp deles lá também. Então, vou deixar todas as informações aqui na descrição do vídeo para vocês, tá bom? Bom, meus amores. Então, essas foram as minhas comprinhas. Meus recebidos e meus presentes. Eu espero que vocês tenham gostado. Por favor, não esqueça de deixar um joinha. Se inscrever no canal. Um grande beijo. Ah, não esquece também de me seguir no Instagram para participar do sorteio. E esse ano de 2019, com fé em Deus, quero fazer vários sorteios também para vocês, tá bom? Então, fica ligadinha. Se inscreve no canal e me segue no Instagram. Um beijo. Fiquem com Deus. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau.